Oh, if you don't wanna sing me, dance you with somebody Bota, 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 menis! If you don't believe that anything can stop me Forrando bota, bota! If you don't wanna sing me, dance you with somebody Bora aí, Miss Kid Kelly! Sucesso! É bota, bota! If you don't believe that anything can stop me Termina comigo, é story todo tempo Quer fazer ciúmes, coitadinho, só lamento Fica aí curioso porque eu não posso nadar Jura que eu tô sozinha chorando dentro de casa Jura que eu tô sozinha chorando dentro de casa Eu não tô nem aí pros teus stories com asquega Eu não tô nem aí pros teus stories com asquega Quem sabe fazer faz escondido os esquema 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 If you don't wanna sing me, dance you with somebody A top do som automotivo If you don't believe that anything can stop me Termina comigo, é história e todo tempo Quer fazer ciúmes, coitadinho, só lamento Fica aí curioso porque eu não posso nadar Jura que eu tô sozinha chorando dentro de casa Eu não tô nem aí pros teus stories com as quega Quem sabe fazer faz esconde dos esquemas Se você não quer ver me dançar com alguém Se você não acredita que nada pode me derrubar Se você não quer ver me dançar com alguém Se você não acredita que nada pode me derrubar Foi um copão de ciroque que acabou meu sofrimento Lembrar dias do caralho, tem balada no estado E um foi um copão de ciroque que acabou meu sofrimento Lembrar dias do caralho, tem balada no estado Rodando, rodando o copo e descendo Rodando o copo e descendo Rodando o copo e descendo Eis, eu sou lamento Bota, 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 bota Top do sol, tem motivo Foi um copão de ciroque que acabou meu sofrimento Lembrar dias do caralho, tem balada no estado E um foi um copão de ciroque que acabou meu sofrimento Lembrar dias do caralho, tem balada no estado Rodando, rodando o copo e descendo Rodando, rodando o copo e descendo Obrigado.